Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor a todos. Ei, Deus tem o tempo certo pra você, pra todas as coisas, pra todas. Não reclame, não murmure, não indague, não questione a Deus. Antes, espere, glorifique. Tá sofrendo, tá doendo, tá ruim, tá difícil? Não reclame, não murmure, como eu já estou lendo e falando. Antes, adore, deglorifique. É difícil, né? Você está passando por uma luta, por uma angústia, você perdeu muitas coisas. Porém, o Todo-Poderoso Deus vai te abençoar, porque Ele está ouvindo a sua oração, o seu clamor. Não pare de orar, não pare de clamar, não pare de buscar fazer a vontade do Todo-Poderoso Deus. Pois o nosso Deus não é um Deus de momento, é um Deus de eternidade. De glória, honra, louvor, atoração ao nosso Deus. Porque o que você deve fazer? Adore, glorifique, exalte o nome do Todo-Poderoso Deus. Porque só Deus é digno de ser adorado. Mas, Guilherme, estou doendo, estou passando por uma prova, perdi muitas coisas. Porém, Deus vai te retribuir, vai te dar em dobro aquilo que você perdera. Não reclame, não indague, não fique murmurando contra Deus. Antes, glorifique e exalte o nome do Todo-Poderoso, porque Ele vai te abençoar. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.